Olá, aqui é o Charles do Treinamento Seja Consultor Agora e nesse vídeo eu vou te falar sobre como que eu faço consultoria empresarial na prática. E aqui eu vou te contar os sete passos que eu sigo nos meus roteiros de atendimento. O primeiro deles, claro, depois que eu sou demandado, eu vou lá até a empresa e faço a primeira visita, que é a visita de avaliação do perfil empresarial, do perfil do negócio, do modelo de negócio. Nessa conversa eu busco sempre informações sobre o histórico da empresa, o histórico dos proprietários, quantos sócios tem ali, quantos funcionários, a média de faturamento, quais são as principais dificuldades que a empresa está enfrentando, qual foi a razão dele, empresário, ter me chamado ali para aquela primeira conversa. E, claro, eu levo ali um kitzinho de perguntas, mais ou menos, que eu tenho preparadas, ou então um formuláriozinho, dependendo da situação, onde eu vou anotando ali todas as perguntas que eu considero chave para produzir um primeiro entendimento sobre o negócio para, enfim, apresentar a proposta. Logo depois dessa conversa, eu apresento um diagnóstico preliminar e, claro, com uma proposta de trabalho, com base em tudo aquilo que eu conversei com o empresário no nosso primeiro encontro e ali naquela conversa, eu fui obtendo informações valiosas sobre a empresa e, em razão da minha experiência e observando as coisas ali, eu já tenho mais ou menos um diagnóstico preliminar sobre quais são as principais necessidades. Às vezes o empresário te chama para fazer uma consultoria, mas muitas vezes ele mesmo não sabe quais são as reais necessidades que ele tem e esse primeiro encontro serve muitas vezes para despertar ali para necessidades que o próprio empresário nem viu que tinha e no nosso segundo encontro, no nosso segundo momento, esse que é o segundo passo, eu trago um relatório, um diagnóstico preliminar com todas as questões que eu considero relevantes de serem avaliadas. Ali eu já apresento também, claro, junto no mesmo documento, uma proposta e se ele aceitar, a gente dá efetivamente início ao trabalho. Ali eu já formalizo, então assim, esse segundo passo é importante porque você apresenta o diagnóstico, apresenta a proposta e o empresário aceitou o seu orçamento, é importante já formalizar de imediato ali o contrato, ele dá um aceite no documento que você apresentou ou se você puder imprimir um contrato para ele assinar, você já faz isso para ele assinar ali na hora e o trabalho já começa a partir daí. Esse é um passo importante que é a efetivação do contrato, que é a assinatura do contrato. Feito isso, eu vou para a terceira etapa, o terceiro passo do trabalho, o terceiro passo do roteiro que eu costumo seguir, que é entrevistar, e aí o trabalho já está acontecendo, já é a consultoria acontecendo, eu vou entrevistar os responsáveis por cada uma das áreas funcionais, aquelas áreas estratégicas, aquelas áreas-chave, dependendo do tamanho da empresa, do porte da empresa, podem ser mais, podem ser menos pessoas, mais áreas ou menos áreas, mas o fato é que eu preciso entender como funciona e quais são os principais gargalos, as principais dificuldades que a empresa passa na visão de quem está lá no dia a dia enfrentando essas dificuldades. E a melhor maneira de saber isso é entrevistando as pessoas. Por essa razão que eu vou até os responsáveis por cada uma das áreas, responsável pela área de produção, responsável pela área comercial, responsável pela área de expedição, e falo com todos eles ali para ter uma ideia bem mais aprofundada daquilo que eu já vi na primeira entrevista que fiz com o proprietário. Então veja que nesses três primeiros passos eu já tenho ali um arsenal de informações valiosíssimas, quer dizer, eu tenho um arsenal muito valioso de informações, porque primeiro eu conversei com o proprietário, então eu vi como é que é o negócio na visão dele, eu também observei o negócio do ponto de vista daquilo que eu conheço, da minha experiência, e logo em seguida, depois de feito o aceite e a gente ter iniciado o trabalho, eu vou entrevistar todos os responsáveis por cada uma das áreas, e ali eu já tenho uma visão dos funcionários, uma visão das pessoas que estão lidando efetivamente no dia a dia com as dificuldades que a empresa enfrenta. Então assim, eu já tenho aí um arsenal de informações importantíssimo nesse momento. Com base nessas informações todas que eu consegui reunir aí, conversando com o empresário, conversando com o responsável por cada uma das áreas, com base na minha experiência, na minha visão, eu consigo produzir o primeiro relatório, e aí eu vou fazer sim um relatório completo, esse sim, bem aprofundado, identificando quais são os pontos críticos mesmo ali do negócio, aqueles pontos que estão merecendo maior atenção, e claro, apresentar todas as sugestões de melhoria que eu imagino serem imprescindíveis para corrigir aquela situação que foi verificada. Então, apresento o primeiro relatório, esse é o quarto passo, eu apresento um relatório para o proprietário, dizendo ali todas as informações relevantes que foram verificadas durante esse período do trabalho, e o que é onde os holofotes devem se acender, quais são os pontos críticos que devem ser dados como prioridade nas ações que serão implementadas. Depois da apresentação desse relatório, o quinto passo é efetivamente a definição do que é que será feito. Eu não posso, como consultor, ditar o que vai ser feito dentro da empresa, até porque eu não tenho acesso à disponibilidade de recursos que a empresa tem, nem à disposição do empresário de fazer as mudanças. O trabalho de consultoria não depende exclusivamente de mim, depende da disposição do empresário, do contratante, porque a empresa na verdade é dele. Muitas das ações ele precisa tomar a decisão de implementar, uma vez que ele é que é o proprietário. Então, com base nas ações que foram definidas por ele, juntamente comigo ali, eu apresento o relatório e a gente vê o que é que é prioridade. É claro que eu dou a minha opinião técnica, eu dou o meu parecer técnico a respeito do que deve ser prioridade, mas a decisão final é dele. E feita essa decisão, a gente já monta um cronograma para implementar aquilo que ficou definido como sendo prioridade para ser feito. Depois de um tempo que o cronograma está sendo implementado, depois de um determinado tempo que as ações já produziram alguns resultados, eu vou fazer a verificação, vem a etapa de verificação, essa é a sexta etapa do trabalho, eu vou verificar se os resultados estão sendo alcançados, eu vou verificar se o cronograma está sendo cumprido, se a gente está conseguindo alcançar os resultados que definimos lá atrás na nossa última reunião, e se isso está indo dentro da conformidade, se nós temos conformidades ou não conformidades dentro daquilo que ficou estabelecido. Então, é a hora de avaliar e verificar, fazer as verificações do cronograma para saber se os resultados estão sendo alcançados. É com base nessa verificação que eu vou produzir aí sim o segundo relatório, e esse relatório é o relatório de resultados. Se o primeiro relatório lá atrás dava a noção de quais são as dificuldades ou as prioridades que devem ser tratadas, este segundo relatório já vai apresentar os resultados que nós obtivemos no tratamento dessas dificuldades que foram identificadas lá atrás. Então, é o segundo relatório que eu apresento para o empresário ali, e se os resultados tiverem efetivamente sido alcançados, e a gente encerrou o cronograma e o empresário satisfeito não quis renovar, porque isso é uma coisa que pode acontecer também, e aí já é um outro procedimento. Se o empresário quer renovar o contrato, as ações não saíram como haviam sido planejadas, e aí ele precisa de um pouco mais de empenho, precisa de mais tempo, precisa mais da minha presença lá dentro, em comum acordo a gente pode fazer uma renovação desse contrato, fazer um aditivo e ir um pouco mais adiante. Caso isso não seja necessário, e a gente tenha alcançado tudo aquilo que foi definido como sendo prioridade do trabalho, se a gente conseguiu alcançar os resultados que esperava, chegou a hora de sair da empresa, de encerrar o trabalho, e aí eu já vou apresentar o termo de encerramento. Esse termo de encerramento, ele me dá uma certa segurança, porque evita que o empresário fique depois gerando demandas extras que não estavam contempladas no contrato. Então, assim, eu tenho como medida de segurança pedir para ele assinar um termo de encerramento do contrato, exatamente para evitar. É claro que se o empresário me dá uma... faz uma ligação para mim e quer tirar uma dúvida, quer pedir alguma coisa, eu sempre atendo. Mas o termo de encerramento de contrato, ele me dá essa segurança de que eu não vou ficar ali meses e meses sendo demandado para fazer coisas que não estavam previstas no contrato original, ok? Então, a dica de hoje era essa, espero que você tenha gostado desse vídeo. Um grande abraço e até a próxima.